Olá, pessoal! Vamos prosseguir com o tema Negociação. Como você reage a um ataque emocional? Esse é o tema do vídeo de hoje. No vídeo anterior, eu falei sobre o livro Como Chegar ao Sim. Belo livro. E disse que esse livro aqui é um livro bom para quem quer poder conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais a negociar. É um bom livro de negociação. Leitura fácil. Vale a pena ler. Nesse livro, os autores falam sobre quatro princípios que orientam uma boa negociação. Primeiro princípio, disse no programa anterior, é... Concentre-se nos interesses, não nas posições. No programa de hoje, eu vou falar do segundo princípio, que é... Separe as pessoas do problema. O que quer dizer isso? Separar pessoas do problema. Vou dar um exemplo que aí fica fácil. Aí, você amava a sua esposa, vocês têm uma vida juntos, e de repente, sei lá por que razões, as coisas azedam, o relacionamento complica, e vocês resolvem se separar. E quando vocês sentam para discutir a separação, o que acontece na conversa que um realiza com o outro? Passa muita mágoa, passa muita tristeza, os problemas começam a ser desenterrados e discutidos, e de repente, a conversa fica complicada. E ao invés de se chegar a uma boa solução, o que cada um muitas vezes tenta é complicar mais a situação para o outro. Por quê? Porque uma coisa somos nós, os negociadores, e outra coisa é o problema que nós estamos negociando. Saber separar pessoas do problema significa administrar a emoção. E para administrar a emoção, não é fácil. Porque nesse princípio, separe as pessoas do problema, você vai ter que trabalhar muito bem duas inteligências suas. Um dia a gente fala mais sobre isso, sobre essa história das inteligências, mas só para não ficar no ar, tem um cara chamado Howard Gardner, que lançou um livrinho bacana, que é a Teoria das Inteligências Múltiplas. Lá na frente, um dia, eu falo desse livro. A Teoria das Inteligências Múltiplas. E nesse livro, ele vai mostrar que existem, nós temos várias inteligências, não apenas a questão do QI, que é a inteligência lógica, matemática e linguística, mas nós temos várias inteligências. E que duas delas são importantes. Aí tem um camarada chamado Daniel Goleman, que percebendo o alcance da teoria das inteligências múltiplas, pegou duas dessas inteligências e lançou um livro que vem de muito, que é o livro que tem como título Inteligência Emocional. A inteligência emocional, pessoal, é o que afeta a nossa negociação para poder administrar as emoções. O que é inteligência emocional? Primeiro, é você com as suas emoções. Seria a inteligência intrapessoal. Eu comigo mesmo. Quanto tempo eu preciso para poder me recuperar, para poder recuperar o equilíbrio e a razão? Como eu faço quando a emoção bate forte? Que estratégias eu uso para me conter? O que eu faço para evitar complicar a situação? E segundo, segundo inteligência importante, é a inteligência interpessoal. Quando eu estou conversando com uma pessoa e vejo que ela está ficando alterada, que ela está ficando irritada, que ela não está ficando legal, como eu faço para, primeiro, perceber isso? E segundo, administrar. De forma a evitar que a emoção que ela está manifestando prejudique o nosso relacionamento, como fazer para administrar as emoções do outro. Inteligência emocional é eu comigo mesmo e eu com o outro. Como fazer para poder trabalhar bem isso? Pois, no livrinho, os autores vão passar uma série de dicas sobre como administrar as emoções. Uma dica que eles vão dar é a seguinte, saiba fazer boas paráfrases. O que é fazer uma paráfrase? Aí você está conversando com o outro, o outro está... Quer ver? Imagina a cena. A pessoa chega para você, está nervosa. Fala um monte. Fala um monte para você. Aí você pega, você ouviu tudo aquilo, ela está nervosa, ela está tensa. Você percebeu que ela não está bem. Adianta continuar a conversa assim? Não adianta. Então, o que você faz? Faça uma paráfrase. Diga para a pessoa assim, vamos ver se eu entendi direitinho o que você colocou. E aí você deve repetir para a pessoa o que você ouviu. Só que ao repetir, você deve tirar, deixar fora todas as palavras ofensivas, toda a linguagem vulgar que ela usou e levantar só aquilo que é objeto de conversa. Você pode até discordar. Não importa. Nesse momento, é mostrar o que você entendeu. Primeiro a gente precisa se entender para depois poder resolver os problemas. Separar pessoas do problema é mostrar que você está entendendo o que a pessoa está dizendo e aí você pergunta, entendi corretamente? Dependendo da manifestação, aí dá para prosseguir na conversa. Nós já sabemos qual que é o objeto da negociação. Não é a sua raiva, mas essa questão substantiva que você está levantando. separe as pessoas do problema. Esse foi o tema de hoje. Um dia, em um curso que fiz para trabalhar o tema negociação, então eu fui assistir um curso com o professor John Grinder. John Grinder foi um dos criadores da Programação Neurolinguística, PNL. E ele deu a seguinte orientação. Pessoal, um bom negociador deve ser como um lago calmo. Eu que estava ouvindo, não entendi. Aí eu levantei a mão e perguntei, professor, por que lago calmo? E ele respondeu, Quando você pega uma pedra e joga num lago calmo, você consegue perceber todas as ondulações que essa pedra, ao cair na água, provoca. Agora, se estiver ventando e as águas estiverem agitadas, ao jogar uma pedra no lago, você não percebe nenhuma diferença. Um bom negociador é como um lago calmo. Qualquer informação que seja colocada na mesa é rapidamente percebida. Mas, se o negociador estiver agitado pelo vento da emoção, todas as possibilidades para a construção do acordo se perdem. Um bom negociador é como um lago calmo. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.